Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal e no vídeo de hoje eu vou trazer um gerenciamento aqui para que vocês possam utilizar nas suas operações aí em opções binárias. O melhor gerenciamento, na minha opinião, né, para opções binárias ou os melhores, né, esses dois gerenciamentos que eu vou passar hoje para vocês, gente, eu vou passar dois, tá? Vou passar. Um que você, se você seguir, você vai conseguir aí fazer uma grana bem legal e o outro a mesma coisa. Então você não tem nada a perder, só se você não assistir esse vídeo até o final. Então assista esse vídeo até o final, tá bom? Se você gosta de vídeos assim e quer ver mais vídeos trazendo, né, opções de gerenciamento para que você possa utilizar aí nas suas operações, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e compartilha o vídeo com um amigo, tá bom? Assim você estará me ajudando e me motivando a trazer mais vídeos como esse. Então, se você gosta de vídeos assim, se inscreve, deixa o like e compartilha o vídeo com um amigo. Se você ficar com alguma dúvida, coloca nos comentários que eu estarei respondendo todos, tá? E não esqueça também de dar uma olhada no meu Instagram, tá passando aqui no cantinho da tela, tá? Tem muito conteúdo top para vocês e se você quiser fazer parte do nosso grupo do Telegram, o link está na descrição. Então entra lá que está rolando muita coisa bacana para a gente. Se você quiser ter acesso a essa planilha aqui, que eu estou usando, né, a minha planilha de gerenciamento, planilha update sucesso, entra no grupo do Telegram porque lá você vai receber, né, automaticamente, na hora que você entra, você já recebe o arquivo dessa planilha aqui, tá bom? Muita gente me manda mensagem perguntando como fazer para alterar, né, para mexer nesses valores aqui, ó. Você só vai conseguir quando você baixar o arquivo lá pelo grupo, tá bom? Então entra no grupo do Telegram, faça o download do arquivo e aí você vai conseguir acessar e utilizar essa planilha aqui tranquilamente, ok? Bora para o vídeo. Então, gente, o gerenciamento que eu vou passar para vocês hoje, tá? É o 2x1, tá bom? 2x1. Mas como fazer para configurar a minha planilha, certo? Como fazer para configurar a minha planilha de gerenciamento? Bom, para que você configure a planilha para usar aqui o 2x1 nela, você vai colocar aqui, ó, número de operações operações, nessa parte aqui, número de operações aqui, ó, você vai colocar 2, tá? No caso, são duas operações totais, né? Então você vai fazer duas operações por dia. E número de operações com ganho, você vai colocar 2 também, nessa região aqui, ó, nessa parte aqui. Então aqui você também vai colocar 2, ok? Número de operações com ganho. E aqui você já configurou a planilha para o 2x1, ou seja, você tem duas operações, certo? Duas operações e você precisa acertar duas para bater meta, ok? Então se você acertar duas operações, você bate meta e aí você está feliz, né? Ótimo. Vamos lá. Eu vou simular isso aqui, tá? Eu vou simular isso aqui como se você tivesse uma banca, né, de R$100 para operar durante a semana inteira, tá? Então, digamos que você vai operar de segunda a quinta, né? Que são os dias do mercado aberto. Então, fazendo isso, você vai ter que dividir a sua banca aqui, ó, por 5, não é isso? Se você não operar o TC, você vai ter que dividir a sua banca por 5. Então vamos lá. O 5, né, você vai dividir essa banca por 5, vai dar uma banca de 100 dividida por 5, vai dar R$20, né? Você vai colocar esses R$20 aqui, ó, o resultado, né, da sua divisão por 5 aí, da sua banca dividida por 5, vai colocar aqui, ok? Que no caso vai ser o seu stop loss diário. Então você tá operando aí com, você tem uma banca de 100, só que você só vai utilizar dessa banca, né, R$20, que é o seu stop loss. Ou seja, se você, por acaso, perdeu aqui, ó, esse valor, né, você entrou e perdeu, pronto, você tomou stop, ok? Se você perdeu esses R$20 aqui, ó, já era, só amanhã agora. Aí você, amanhã você vai ter outra oportunidade de tentar recuperar, né, ou fazer um lucro aí a respeito da sua banca, tá? Mas se você tomar stop, tem que parar. E o gerenciamento 2x1 é isso, tá? Ó, você tem duas operações para bater meta. Se você acertar as duas seguidas, você tá de meta batida. Se você errar em uma, errou a primeira ou errou a segunda, você toma stop. Então vamos lá, vamos simular aqui. Você tem, é, R$20, né? Você entra, a planilha já te dá o valor que você precisa entrar, né? Então a primeira entrada, a mão de entrada está aqui, ó, você vai entrar com R$20, ou seja, você vai entrar com o stop todo, ok? Entrando com o stop todo. Então, ó, coloca aqui. Digamos que você acertou a primeira operação. Show! Muito bom! Na próxima operação, você vai entrar com o stop mais o lucro da primeira operação, que no caso foi R$17,40. Se por acaso você acertar, você bateu meta, ok? Então, meta batida. E aí você vem no mês que você se encontra, né? E registra esse valor ali. Você vai registrar. Tem aqui as armas da planilha, vocês quando baixarem aí vocês vejam, tá? Então você bateu meta. Se por acaso você erra, aqui ó, você acertou a primeira, né? E no Soros aqui, na segunda operação, você vai lá e toma loss. Pronto! Aqui você tomou stop, ó. Tomou stop loss. Ou seja, você deve parar e voltar só amanhã, né? E aí você vai tentar novamente com o stop aqui, ó. Que a planilha está te dando, ok? Então, isso aqui, vamos fazer aqui um cálculo, né? Quando você bate meta, quando você bate meta utilizando esse gerenciamento, você consegue lucrar duas vezes mais, né? Quase duas vezes mais e ali a metade praticamente do restante do stop aqui. Então você consegue fazer uma boa banca, né? Você consegue fazer meio que 50% da sua banca total, que no caso é R$100. Então você consegue fazer aqui, ó, praticamente isso, né? 50% dela. Se você toma stop, você perde 20. No dia que você bate meta, você ganha 50, né? Vamos arredondar para 50 aqui. Então, você... Sempre que você bate meta, você tem uma margem de dois dias de stop. Ou seja, se você perder dois dias seguidos, você ainda está no lucro, né? Se digamos que você perde... Você bateu meta hoje, tomou stop amanhã e depois. Pronto! Você ainda está no lucro, você tem R$10 aqui de lucro, né? Então, gente, com esse gerenciamento aqui, você só precisa bater meta duas vezes na semana. Se você bater meta duas vezes, ou segunda e terça, por exemplo, você sai positivo na sua banca, entendeu? Você sai positivo ali, ó. E aí, com isso, você consegue ter uma vantagem matemática a respeito aí das suas perdas, entendeu? Ou seja, vai ficar mais tranquilo. Você só precisa bater meta duas vezes, tá? Na semana inteira. Então, selecionando as melhores oportunidades, fazendo ali uma operação certeira, né? Você, com certeza, vai bater mais meta do que tomar stop. E aí, vai sair bem positivo, entendeu? Vai conseguir dobrar a banca facinho, certo? Esse aí foi o primeiro gerenciamento pra você, ok? Primeiro gerenciamento. O segundo gerenciamento é o 4x2, ok? Então, você vai ter quatro oportunidades. E como é que eu faço para configurar a planilha para utilizar o 4x2? Bom, no número de operações, você vai colocar quatro, né? Óbvio. E no número de operações com ganho, aqui, ó, operações com ganho, você vai colocar três, tá? Três. E aqui, a planilha já te dá, né, o valor que você vai utilizar. Nesse gerenciamento aqui, você também vai utilizar aquela forma de divisão de banca, tá? Você vai pegar sua banca total, dividir por cinco e colocar só o stop loss aqui, ó, na planilha, tá? Pra que ela possa fazer aí a soma, né, com o seu stop loss e não com a banca toda, tá? Porque se você perder isso aqui, ó, foi só o stop e não a banca toda. Então, você colocou aqui, é... Você colocou aqui o valor do seu stop e aqui a planilha já te deu, né, a sua mão de entrada. Ou seja, nessa planilha aqui, ó, você tem um loss, né, disponível. Tipo assim, se você tomar um loss, você ainda tá no jogo. Você só não pode tomar mais de um loss, entendeu? Se você tomar dois loss, você tá fora. Aí você toma o stop. Então, a planilha te deu aqui, ó, a sua mão de entrada, você fez a operação. Vamos simular aqui. Digamos que você acertou a primeira, errou a segunda, acertou a terceira e a quarta também. Observa que você precisa acertar três operações, né, e tem a margem de um erro, diferente do 2x1. Então, aqui, né, você vai escolher qual do gerenciamento você quer. Se o 2x1 ou o 4x2, que no caso é esse aqui, tá? O 2x1 te dá uma margem de lucro um pouco maior, né, ele te dá uma margem de lucro aqui, ó, um pouco maior. O 4x2, não, ele te dá o dobro, né, quase duas vezes mais do que o seu stop, aqui, ó. Ele te dá 35 reais, o seu stop aqui é 20, então, você lucra aí 175%, sei lá, por aí, entendeu? Ó, tá aqui, ó, porcentagem, né, ao invés de eu olhar aqui, fiquei falando bobagem. Mas você lucra isso, ó, 172,95% do seu stop, tá? Então, com esse gerenciamento aqui, ó, por ele ser mais fácil, né, você precisa bater meta mais do que tomar stop, tá? Na verdade, se você tomar 3 stop e bater meta duas vezes na semana, você ainda sai positivo, só que bem pouco, né? Então, você vai sair ali, se você tomar 3 stop e bater meta duas vezes, você vai ganhar 70 reais, né, quando bate meta e vai perder 60. Então, você vai ficar ali com 10 reais de lucro apenas. Então, é bem pouquinho, né, a margem é pouca, a margem é baixa de lucro. Então, é ideal que você bate a meta ali pelo menos umas 3 vezes na semana, tá? Pra que você consiga um lucro considerável em relação à sua banca, tá? Então, gente, é esse aí, tá? Esse gerenciamento que você vai utilizar. Se por acaso você tomar 2 loss aqui, ó, nessa seção, digamos que você acertou a primeira, errou a segunda, acertou a terceira e errou a quarta. Pronto, errou a quarta, você tomou o stop loss, então você tem que parar por hoje, né, parou, amanhã você volta e tenta novamente, ok? Com o stop loss aqui, ó. E aí, você vai fazer dessa forma, ok, gente? Esse é o gerenciamento que eu quis passar pra vocês, tá? Esses dois aí, vocês vão escolher qual o que você prefere, que você acha que se adapta melhor ao seu perfil de trader aí, né? E aí, você utiliza e vai buscando as suas metas semanais, tá bom? Ou as suas metas diárias, você que sabe aí. É isso aí, gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem adquirir essa planilha aqui, entra no grupo do Telegram, porque lá você vai receber direto o link, né, de acesso, o arquivo com acesso a essa planilha aqui, beleza? O link tá na descrição. Valeu, gente, até o próximo vídeo.